Já aconteceu galera, algumas skins da nova coleção Anubis já receberam adesivos caríssimos, cara Já teve gente maluca aplicando adesivo nessas skins, não é qualquer adesivo, senão não iria estar nem fazendo vídeo, cara São adesivos do campeonato K22014, se ouve esse nome, você sabe que são adesivos caríssimos A partida já começou, precisamos de alguns disparos, mas passam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida, olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista, incrível, e nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito E o que é mais inesperado é que não foi feito um craft na skin covered da caixa, a M4 Eye of Horus Mas sim nas duas skins rosas, cara Começando com esse craft aqui, alguém, não sei porquê, mas alguém criou, cara Nas primeiras 48 horas da existência aqui dessa FAMAS Esse craft, a FAMAS Water of Nefties com 4 adesivos Feneric De catamento de 2014, o adesivo paper, tá? Não é holográfico, senão ia custar, tipo assim, 5 vezes mais Mas mesmo assim, já tem gente maluca fazendo craft com a skin rosa, cara É pra se esperar que alguém vai aplicar adesivos holográficos na skin covered E vamos falar disso já já Bom, esses adesivos aqui, eles não são nada baratos por causa da raridade Eles existem pouquíssimos mesmo, tipo, que sobraram por aí sem ser aplicados, né? São pouquíssimos, é um adesivo muito limitado Então apesar de não ser tão belo, ele se tornou muito caro devido a sua baixíssima oferta Quase não tem desse adesivo mais Então se você quiser comprar um adesivo desse na Steam hoje, você vai pagar 2.800 pila Ou então vindo aqui no Buff163, o site da China, o mais barato está por 2.600 reais Essa famosa Infector New, hoje você não consegue por menos de 1.000 reais A mais barata listada está 1.400 pila Então temos uma combinação aí de mais ou menos 10.000 reais em stickers e uma skin de 1.000 reais O cara gastou mesmo 11.000 reais para criar essa aberração aqui E olha, não me entenda mal, cara, não é que eu não gostei muito É que a skin, ela é holográfica, né? Ela tem esse efeito meio que holográfico Aí o cara me vem e cola um adesivo que não é holográfico, tá de sacanagem Mas ele não vai ter que ficar sozinho nessa porque teve outro criador de skins malucas Que decidiu aplicar 4 desse adesivo aqui O NIP 2014 sem ser holográfico Esse é um sticker que na Steam está custando 2.300 reais, o mais barato E na China cerca de 2.100 E essa aqui foi a criação do cara Agora eu não entendi o porquê dele ter escolhido esse float meio aleatório para a skin 0.44 Bom, eu sei que essa skin aqui, ela dá uma desgastada e solta alguns easter eggs e tudo mais Mas ele podia ter escolhido talvez a mais desgastada de todos e não uma no meio termo O mais certo seria ter feito isso aqui numa Factor New Mas de qualquer jeito, galera Aproximadamente 8.400 reais de adesivos aplicados na Glock Ramsey's Reach Que esse cara estava pensando O cara aqui combina um pouco mais, tá? Pelo menos as cores do adesivo batem com a cor da Glock Mas por que ele não fez esse craft na M4 A4? O motivo de eu estar meio surpreso, digamos assim É que essa Glock, pelo menos no estado que ele usou aí Tá custando 40 reais apenas na Steam, cara Quase que, cara, é um erro gigantesco Quase que um crime você aplicar 8 mil reais em uma skin de 40, tá ligado? Faria mais sentido ele pegar uma M4 Eye of Horus Não precisava nem ser Factor New, né? Já que não é o que o cara curte, ele gosta de skins mais desgastadas Podia ter pegado essa skin aí e aplicado 4 nip Eu acho que ia ficar muito bom Na verdade, estamos vendo agora como que seria esse craft dele no CSGO E olha, de qualquer forma ia ficar melhor do que colar uma Glock, cara Simplesmente porque não faz muito sentido fazer esse craft naquela Glock E bom, agora que rolaram crafts nas skins rosas da caixa Eu tenho que aguardar alguém aplicar adesivos nessa M4A4 Eye of Horus Que é a skin vermelha Já estão dropando aí algumas skins dessa aqui com float muito baixo De 0.00 O que geralmente colecionadores que querem aplicar adesivos holográficos procuram, né? Então eu tenho quase certeza que em menos de uma semana Eu vou voltar aqui no canal pra fazer um vídeo a respeito De um colecionador maluco da China Que aplicou 4 adesivos na M4 Eye of Horus E assim eu me despeço a gente se ver no próximo vídeo Não esquece de ativar as notificações do canal Pra receber todos esses vídeos que eu tô postando aí sobre o CS Um abraço Falou E aí Amém.